Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? No programa de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro Odu. Então, vem comigo! Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o terceiro Odu. Mas antes de começar a falar, peço a vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quem puder, compartilhe o vídeo, que ajuda muito o desenvolvimento aqui do canal. E você também pode se tornar um membro do canal para auxiliar a manter esse trabalho, desde que não desequilibre você. Vamos lá! Odu Ogby Uno. É uma caída de três abertos e três fechados no jogo de Búvio. Pessoas que têm esse Odu na regência podem ser pessoas que não têm muita paciência e não sabem lidar principalmente com emoções. Então, não sabem quando ser ativos, não sabem quando ser passivos e não sabem controlar. É o famoso 880. Então, pessoas que têm esse Odu na regência têm que ter, digamos assim, um autocontrole. O cuidado de educar suas emoções para não colocar os pés pelas mãos. A organização e a auto-organização é a palavra-chave para pessoas com esse Odu. Porque, muitas das vezes, quebra só o mundo com as pernas. Ou seja, muitas coisas para fazer, não sabem por onde começam e, em vez de resolver uma coisa de cada vez, pega para tentar resolver tudo ao mesmo tempo e, muitas das vezes, não resolve nada. Fica com vários processos pela metade ao invés de finalizar um processo de cada vez. E o interessante é que essas pessoas parecem ser pessoas capazes de resolver isso e são. Simplesmente falta a organização. Quando não é uma organização mental, é uma organização emocional. É comum da movimentação de Exu gerar um movimento para a resolução é a energia de Ossain, principalmente trazendo conhecimento de resolução, de cura de situações. Lembrando que a cura que vem da natureza, a cura que vem das plantas, estas que são regidas pelo Orixá Ossain, auxiliam muito em tudo na nossa vida. Mas esse processo de cura não se dá apenas no campo biológico, ele se dá em todos os campos, emocional, psíquico, físico, energético, espiritual e financeiro. Então é necessário organização e auto-organização. Pessoas têm capacidade de resolver, mas precisam dessa organização. Pessoas que conseguem, da regência desse Oduo, pessoas que conseguem se organizar são líderes e profissionais de grande capacidade, vamos dizer assim. E numa observação, numa observação prática minha, a questão de ele vir seguido do Odi, do Odi, perdão, ele representa ainda mais a questão de responsabilidade. Não somente com todos os projetos que você esteja praticando para os outros, mas principalmente com você mesmo. O processo do estudo, o processo do desenvolvimento e da organização traz a virtude da versatilidade. Perdão. Essa versatilidade vai te trazer capacidade de enfrentar e superar todo e qualquer obstáculo que você esteja passando. E pessoas assim, quando conseguem, digamos assim, se educar, se organizar, têm uma notoriedade. E essa notoriedade, muitas das vezes, faz com que você atraia olhares que são olhares negativos. Nem todo mundo que vê você feliz, nem todo mundo que vê você bem, está feliz. Talvez tenha inveja de você, talvez jogue uma energia negativa por essa inveja. E, muitas das vezes, essa inveja acontece. Poxa, eu queria tanto ser assim. Ao invés de trabalhar, eu jogo essa energia. Então, quando você se sente alvo de uma situação assim, perceba. Muitas das vezes, pode ser o desejo de uma outra pessoa sem uma maldade. Digamos assim, eu queria que ele se lascasse para que eu ficasse com a posição dele, que eu tivesse tudo o que ele tem. Não, eu queria ter a capacidade que ele tem. Então, muitas das vezes, tenha a consciência espiritualista que muitos não têm. A consciência espiritualista que eu quero dizer é não julgue, contemple. Aquela pessoa está com inveja de mim, já está me fazendo mal. Não. Muitas das vezes, você está sendo a inspiração para ela começar a fazer algo de melhor para a vida dela. E, se está vindo uma energia negativa, você se cuidando, automaticamente, essa energia negativa se dissipa. A questão é o autocuidado, é a responsabilidade com você mesmo. Pessoas com esse Eudu também seriam muito bom ter, digamos assim, espiritualidade. Um cuidado com essa espiritualidade, principalmente com a energia Exu. porque Exu, além de todos os processos que ele traz, tanto o orixá quanto seus falangeiros, que são estes falangeiros que são seus pais e mães de cabeça, eles trazem disciplina, trazem o seu processo de... auxiliam o seu processo de educação, pois muitas das vezes, muitas das coisas que nós queremos muito da vida, não conseguimos. e, às vezes, até reclamamos com Deus por causa disso, e muitas das vezes foi um livramento. Porém, nem sempre nós conseguimos entender e compreender isso. Quando nós não compreendemos isso, cabe a nós jogar esse processo para trás da fila e seguir com outros. Se tiver que ser, vai ser. Isso é organização. Isso é auto-organização para questões pessoais, emocionais. E é grande a necessidade de colocar isso em prática para resolver em todos os pontos da nossa vida, meus irmãos. Trabalhos com Exu, manter seus guardiões e guardiães acesos, auxilia muito, não somente para pessoas dessa regência, mas muito para pessoas dessa regência que precisam dessa energia de movimento disciplinado para ter satisfação de vida, consequentemente, prosperidade. É uma descrição rápida porque, como eu posso dizer, é um entendimento básico sobre o Ogby Uno e dentro de uma caída de jogo de Búzios, essa técnica básica dele ele vem muito que pode ser alterada dependendo das outras caídas como também da intuição que vem na hora. Que é a nossa família espiritual trabalhando junto para que se faça o melhor para a vida de quem está sendo atendido. Então, isso aqui é só uma curiosidade, um conhecimento que ele pode ser colocado, pode ser abordado por quem está começando o estudo de forma genérica para auxiliar no seu aprendizado para que seja agregado mais conhecimento em todas as ações, tanto com esse Odoo quanto com outros, caso você esteja tendo um aprendizado sobre isso. Meus irmãos, muito obrigado por estarem acompanhando aqui o meu trabalho, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto